Galera, aqui o Super Saiyajin 4 é uma das transformações mais bonitas e imponentes de todas as histórias de Dragon Ball, não é segredo pra ninguém. Deixando seu nível de popularidade em... Mais de 8 mil! Mais de 8 mil! Bom, o cara sozinho foi o carro-chefe de todo o Dragon Ball GT, levando a série nas costas, junto com a abertura e o encerramento, é claro. Mas agora falando de Dragon Ball Super, será que o Super Saiyajin 4, com toda a sua popularidade, tem chance de aparecer algum dia no mangá e no anime? E se sim, como e quando isso pode acontecer? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, seja tudo bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha do like, vai lá no canal e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar com o teu nível de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você curte o canal e quer ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo aqui pras pessoas que gostam de Dragon Ball, assim como você. E também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, desde que o Super Saiyajin 4 apareceu pela primeira vez em Dragon Ball GT, ele causou uma incrível e boa impressão. Porque além de quebrar as regras transformações em Dragon Ball, que ele ia ficar com cabelo loiro e olhos verdes, o Super Saiyajin 4 trouxe de volta para a franquia uma forma que já tinha sido esquecida faz tempo, que era a causa dos Saiyajins e consequentemente a transformação em Osaru. E com isso fazendo uma referência clara ao passado dos Saiyajins e buscando em suas raízes um modo de evoluir o poder do Osaru de uma forma atualizada e isso tudo naquela época. E eu nem preciso falar que isso funcionou perfeitamente, sendo uma das melhores coisas da história de Dragon Ball. Mas agora respondendo se o Super Saiyajin 4 algum dia vai aparecer no Magai no anime de Dragon Ball Super, Cara, na minha opinião isso é quase impossível de acontecer devido ao seu sucesso e popularidade que essa transformação tem no anime, jogos e também em action figures. E isso fica bem claro, toda vez que é feito uma enquete popular entre os fãs de Dragon Ball para saber qual é a melhor transformação, quem ganha de lavada? É o Super Saiyajin 4 né galera? Então o retorno dessa transformação para a franquia ser tanto comercial para Toei, Shueisha e companhia, como para levantar o hype dos fãs que curtem a transformação de Super Saiyajin 4. Então isso acaba sendo bom para nós fãs de Dragon Ball, que curte bastante a transformação de Super Saiyajin 4, e também principalmente para Toei, Shueisha e companhia, que vai lucrar bastante com o nosso mísero dinheirinho. E um grande exemplo de que isso dá certo é que o próprio Toyotaro vem trazendo elementos, personagens do passado da franquia, e principalmente os que não são canônicos, como o Broly, Bardic, o próprio Goku Black, que é uma referência clara ao zaico de Dragon Ball F, que é do Toyotaro. Então galera, esse tipo de coisa acaba dando certo para os dois lados. Então é praticamente certo, é praticamente certo que eles tragam no futuro próximo, ou um pouquinho distante também né, essa transformação de Super Saiyajin 4. Agora respondendo a pergunta de como isso poderia acontecer, tanto no mangá quanto no anime de Dragon Ball Super, galera, para mim isso é muito simples, até porque agora na história do mangá atual né, a gente vê que o Goku está buscando o que? Está buscando o seu novo poder né, a controlar o seu estilo superior, buscando as suas origens, a origem dos Saiyajins lá no passado né, tanto é que ele falou que essa foi a primeira vez que ele se sentiu como um verdadeiro Saiyajin. Então se o Goku, Vegeta e até mesmo o Broly buscaram essa estratégia lá no passado dos Saiyajins, lá na origem dos Saiyajins, para poderem ficar mais fortes, isso é praticamente certo de acontecer em Dragon Ball Super. E se eles forem por esse caminho, que é o que eu acho que vai acontecer, bom galera, seria basicamente a mesma fórmula que eles usaram lá em Dragon Ball GT, para o Goku ficar mais forte e enfrentar o Baby que estava tocando o terror. Agora imagina só, eles trazem de volta o Super Saiyajin 4, e de quebra, trazendo também o Baby como vilão à altura dessa transformação Super Saiyajin 4. Bom galera, seria fantástico, até porque a história do Baby também é fantástica né, Sufrudin, ele queria ser ligado ao Saiyajins, que faz todo sentido essa motivação do personagem contra o Saiyajins, então galera, na minha opinião, isso seria literalmente épico. É claro que o Baby seria de uma forma mais atualizada, assim como o Full Broly, assim como outros personagens também, como o Bardock também, mas seria muito legal de ver, em Dragon Ball Super, esse duelo novamente, entre o Goku Super Saiyajin 4 contra o Baby. Aí você pode estar se perguntando, mas pô, vai ser vilão do passado de novo? Mas galera, esse vilão Baby foi descanonizado, e também seria a oportunidade deles melhorar o vilão Baby, porque tem algumas coisas ali que você pode modificar, para que ele fique melhor do que ele já era antes. Já que eles estão mexendo com o passado do Saiyajins, quem é melhor para você colocar como um vilão ali contra o Saiyajins, do que o Baby, que é o Tissoufrudin? Bom, na minha opinião, seria um arco fantástico, para introduzir de vez o Super Saiyajin 4 no cano de Dragon Ball. Mas eu quero saber de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, o que você acha dessa sugestão de arco para o retorno do Super Saiyajin 4. Bom, e na minha opinião, outra coisa que dá indícios, sim, que o Super Saiyajin 4 vai aparecer no futuro da franquia, são as cores de cabelo para transformações. Por que eu estou falando isso? Porque se continuar com essa mesmíssima estratégia de mudar a cor do cabelo, toda vez que o personagem se transforma, além de saturar, uma hora as cores vão acabar, né galera? E é aí que entra o Super Saiyajin 4, para mais uma vez quebrar essa regra, né? Essa mesmíssima coisa de ter que mudar a cor do cabelo, para poder ficar mais forte. Assim como ele quebrou lá no passado, com o Super Saiyajin de cabelo louros. E com isso, trazendo finalmente, uma transformação que agradou a maioria dos fãs de Dragon Ball, de volta para o cano. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, o que vocês acham? Acha que o Super Saiyajin 4 vai aparecer no futuro de Dragon Ball Super? Se aparecer, qual a melhor forma que vocês acham, que ele pode estar surgindo no futuro de Dragon Ball Super? Deixa aqui embaixo nos comentários, a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e para vocês um... Kamehameha! Tchau, Tchau, Tchau!